Fui convidado pelo meu vizinho Para comer com ele um queijos e vinhos Comprei logo uma garrafa no mercado Pra mostrar que sou bom convidado Tantas opções para escolher Tinto branco ou rosê Me senti oprimido para poder decidir Merlot, Camenero ou Chaplin Minha realidade econômica falou mais alto O preço do fio tá um assalto Levei só um chileno de trinta reais Já que não dava pra comprar outro mais Se arrependimento matasse Eu tinha falecido Logo na porta fui bem recebido Ele olhou de suslaio pro meu vinho patético Como quem olha pra um balaio de zumbi morfético E me impressionou com seu conhecimento profundo Palestrando de onde vinha aquele vinho no mundo Sabia uva, barril, ferroar Seu conhecimento visava me impressionar E de fato fiquei mesmo impressionado De tal modo que já comecei a me sentir humilhado Abriu a garrafa cheio de salamalex Cheirou a rolha com cara de avaliação Derramou um pouco na taça de cristal alemão E girou a bebida e cheirou como se fosse doidão Provou um tiquinho e bochechou Revirou os olhinhos, elogiou o belo vinho espanhol Serviu-me uma taça Sem não deixar nenhum pingo Parecia até coisa de filme gringo Cortou um queijo meio esquisito Tanta frescura já estava me deixando aflito Bateu desconfiança que o vizinho estava de má intenção Entrei de gaiávio na situação O queijo era fedorento Eu não nego Disse que veio lá do caixa prego Falou de blend A sembra já veludado e amantigado Varetal oxidado Falou de safra e perlage E assim seguiu aquela frescuragem A batonagem de colheita perdia Esse monte de covardia Que me indicou que De redonda em breve falaria Só então me permitiu provar Mas não sem antes me orientar Acendi os daninos e o final de boca E boca Eu pensei Vai com calma Sua louca Sua louca Enchi a boca como se fosse Sepacol Bochechei como ele fez E percebi minha mancada Desfacei mandando ver na segunda golada Ele perguntou se achei muito frutado Diante daquela mesa tive certeza Que o meu vizinho era meio chegado Somelier de pobre ralado Peguei um pedaço do queijo Que parecia estar estragado O vizinho disse que harmonizava divinamente E eu pensando Não tenho saco pra pobre energente Lá em casa Aquilo ia direto pro lixo Ele tomou outra taça E me serviu com capricho Enchi a boca de torrada Na esperança de que assim Aquele gosto acabava Mas tudo só piorou A torrada também tinha uma frescura Especiaria-se no estranho a torre escura Já encomendei mentalmente O velório de um fígado doente Enquanto isso o vizinho contava prolixo Sobre ovos derrubar vinhos de nicho Minha guarda fechando e eu procurando o crucifixo Pra eu me encomendar Concordei sorrindo com o xixo Finalmente ele me deu uma taça gigante De água abundante Bebi com sofridão humilhante Parecia que cheguei do deserto Bebi igual um camelo Que acorda do pesadelo Temendo o posterior efeito laxante Ele me disse logo depois de assultante Que a água também é especial Tinha vindo das heleiras do Nepal Uma água que só rei que bebe Isso me bateu um desencanto Quase pedi perdão por beber tanto A água da neve do Everest Essa água cara que só rei bebe E eu pensava mais o chefe lá caga na neve Quando meu vizinho finalmente abriu o fim Que levei Fez cara de quem estava limpando uma caixa de gordura Encheu minha taça com muito menos frescura Seu milho era cheio de bilo teteia Mas o meu faltou botar no copo de geleia Encheu quase até transbordar E me deu pra tomar Tudo bem que eu não tenho frescura Tomei dois bolão e a essa altura achei o queijo pão E a torrada com o sabor do camulhão Não parecia tão infernal Afinal E senti que estava chegando uma certa tontura O mundo parecia rodar de um jeito fagueiro Perguntei meio sem graça onde era o banheiro E o vizinho me apontou o toalete Puxei uma régua e andei de um jeito que não compromete Tentei não tropeçar no tapete e fingi estar sóbrio Entrei no banheiro com cheirinho de sabonete Onde não devia ter nem micróbio O banheiro era chique, muito bem decorado Na parede eu já tinha quatro E o tapete do chão Era mais confortável que meu colchão A toalha de seda branca com detalhes e algum tipo de pano Lá fora eu vi o som de um piano Me olhei no espelho E notei que estava meio azul Contentei o fato de que estava prestes a chamar o Raul A agonia de uma situação imprópria Vomitei rodando com o peão da casa própria Sujei todo aquele banheiro ilustre Quando percebi tinha vomitado até o lustre Contemplei a terrível visão Era impossível limpar tal degradação Limpei minha boca na toalha de mão Fechei a porta e voltei pro salão Retomei minha taça e também a educação O vizinho agora havia sentado ao piano E dedilhava orgulhoso, todo soberano Mas a música parecia me piorar Tudo rodava de novo, agora sem parar No reflexo notei minha validez Dei-me rever o que comi outra vez O vizinho ofereceu uma taça de um vinho toscano Agradeci de modo palaciano Disse a ele que já era um pouco tarde E assim sem muito alarde Decidi me retirar O bom anfitrião sabe a hora de parar Sabe a hora de parar Sabe a hora de parar Ele me levou até a porta Ajeitando o cardigan Agradecendo o seu convite mais uma vez Apertei sua mão, todo cortês Mantive distância temendo levar um chupão E assim então Prometi trazendo o melhor na próxima ocasião Desfazes também bem aquês Sugeri com minha melhor voz Não vou ao banheiro Pelo menos até amanhã Apertei sua mão, todo cortês 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 Obrigado.